Aromotocar, o seu canal de variedades. A temperatura mais quente, desde 1910, 37.5 graus. É, a população de Belo Horizonte ficou assustada com tanto calor. Meus amigos de Cuiabá, olham e falam, 37.5, aí isso é inverno aqui pra gente, a gente coloca até a blusa. Sinal abriu né pessoal, vamos que vamos, esse aqui vai fechar, mas eu vou passar ele. É, eu vou ficar agarrado atrás do sinal resta à toa. Pois é pessoal, e 37.5 graus, foi terrível. Como eu disse pessoal de Cuiabá, com 37.5 graus, já tá colocando blusa, porque tá sentindo o frio, mas aqui em Belo Horizonte a gente tava arrancando quase a pele, pra ver se sentia mais frio. É, até a pele tava esquentando a gente demais. Aqui do lado, ó, é o Espominas. O Espominas aqui em Berganha, entendeu? É, bairro da Gameleira aqui. Aqui ó, é o 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Bonito pra caramba também aqui ó, nosso 5º Batalhão. De vez em quando eu venho aqui abastecer a ambulância, porque nós abastecemos a ambulância na, na, nos batalhões aí da, da Polícia Militar. Passando aqui pelo Colégio Salesiano. Aqui tem um radar de 60, por isso que eu tô relax aqui, relax! É, gente, cidade que tem praia, mas cidade com praia também, dia quente, dia de semana não adianta nada, as pessoas tem que trabalhar do mesmo jeito. E a impressão que eu tenho é que as cidades litorâneas, o calor ele é mais terrível. Talvez pela umidade aqui, não sei, aquilo gruda na pele, aquilo queima que é uma beleza. O calor do Rio de Janeiro mesmo é terrível. Nossa, eu adoro o Rio de Janeiro, mas eu odeio o calor do Rio de Janeiro. Hoje tá previsto 36 graus aqui em BH, então vai ser mais um dia terrível. Ontem eu estava de folga, hoje eu vou trabalhar, né, hoje eu tô indo trabalhar. Hoje eu vou pegar a ambulância, que é quente pra cacete, ela é pequenininha, e vou passar muita raiva, eu passo muita raiva com o calor, eu não suporto calor. É foda! Bom, tô passando aqui pelo bairro Cabana do Pai Tomás, na Avenida Amazonas. Se não fechou, acende o farol, acende o farol. É uma coisa boa o freio dessa moto. A hora que quiser parar, é só juntar nele, parabéns. Sabe quantos graus agora? 22 graus. 6 horas e 20 minutos. Da manhã. O sol nem saiu ainda, 22 graus. Então, prepare o lombo mineiro, que o sol vai te comer. Ai, que delícia! Que delícia! Eh... Ah, por isso que eu mostro o dedo Ah, eu tenho aliança Ah, mas é isso aí, pessoal Muito obrigado, viu Thank you very much Fui